Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Amor completo, o que ele ou ela pensa, sente e quer de você Gente, já vamos fazendo aí a mentalização de vocês, que hoje está bem completo A gente vai fazer um panorama geral, tá? Olha, vamos ver o que essa pessoa pensa O que essa pessoa sente e o que essa pessoa quer de você Então já vai mentalizando, escolha aqui, olha, a primeira opção é o cristal lilás A segunda opção é o cristal branco Quem tem mais de um pretendente já sabe, se você quiser pode escolher uma opção para cada pretendente Quem gosta de assistir as duas, para ver qual que ressoa melhor aí com a sua situação Também pode, fique à vontade Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença Que nós vamos avaliar aqui as energias do momento, as tendências do momento E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também E ative o sininho, que assim, olha, você não perde mais nada E ainda por cima, me ajuda aqui com o crescimento do canal Porque, gente, olha, o canal só cresce com a ajuda de vocês Eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like de vocês Que vocês deixem um comentário aí para mim também, meus amores É muito importante aqui para o canal, tá? Então, olha, conto com a ajuda de vocês Os vídeos aqui do canal não tem prazo de validade Então o momento que você encontrar no YouTube é o momento certo para você As leituras são leituras coletivas Então é para um grande número de energia Para algumas pessoas dá certinho Parece até que foi uma consulta particular Como vocês costumam me contar aí nos comentários Enquanto que para outras, infelizmente Pode ser que não vai ser tudo, né? Que vai ressoar aí com algumas pessoas Mas você pode fazer a sua adaptação também Adaptar aí para o seu caso, tá? E quando for assim, vocês façam a adaptação Se você chegou até aqui, não foi por acaso Alguma mensagem tem aqui para você Quero lembrar a todos também que eu não faço tiragens particulares, tá? Somente essas aqui, gerais e gratuitas Aqui no canal Me sigam também lá no Instagram É fênix.oráculo Se você preferir Tem aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o link, tá bom? Então vamos lá para não ficar muito extenso Vamos dar seguimento aqui Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa aí no vídeo Não tem o menor problema, gente Vamos lá Quem se conectou aqui com a opção lilás Vamos descobrir tudo aqui agora, hein? Hoje está bem completo Vamos fazer um panorama geral aqui para vocês Vamos lá O que ele ou ela pensa, sente e quer de você? Consulente Vamos lá O que ele ou ela pensa, sente e quer de você? Vamos descobrir tudo aqui agora Vamos lá O que ele ou ela pensa? O que ele ou ela pensa? Saiu aqui a carta da torre Vamos lá Saiu nove de paus E saiu três de paus O que ele ou ela sente? O que ele ou ela sente? Saiu a carta dos seis de paus Saiu a carta da lua E a carta do dependurado aqui E o que essa pessoa quer dos consulentes, tarô? O que ele ou ela quer de você? O que ele ou ela quer? Saiu sete de espadas O que ele ou ela quer? Saiu sete de paus E saiu o rei de ouros Vamos ver aqui também Com o baralho cigano O Lenormand Que sempre me auxilia aqui Vamos lá O que ele ou ela pensa? O que ele ou ela pensa? Aí sobre os consulentes Vamos lá Saiu aqui a carta da mulher E a carta do cão Olha só O que ele ou ela sente? Aí por vocês, consulentes Essa é a carta da árvore E a carta da casa Gente, olha só E o que ele ou ela quer de vocês? O que essa pessoa quer de vocês? Essa é a carta dos caminhos E a carta da estrela Vamos ver a energia Que essa pessoa está vibrando Aí quanto a você Qual que é a energia? Nossa gente, já caiu aqui Saiu a energia do eremita Nossa Essa pessoa está isolada De vocês aí, meus amores Está afastada Mantendo um afastamento Aí de vocês Vamos ver aqui no tarot do oxo Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação aos consulentes Qual que é a energia Saiu aqui, olha A energia da mudança Olha só Então por mais que essa pessoa Esteja aqui, né Na energia do eremita Ela também está vibrando A energia da mudança Já está querendo algo diferente Já está pensando em fazer Algo diferente aí, tá De repente sair, né Desse isolamento Aqui para muitos Porque, gente, olha Quando sai a energia do eremita É a pessoa querendo mesmo Manter o isolamento Desejando ficar longe, né De repente um tempo para pensar Um tempo para organizar as ideias Então, olha Eu vejo que essa pessoa Para quem, né Já está afastado Justamente, né A carta do eremita Já me mostra isso Agora, se você está junto Com a pessoa Porque a leitura aqui é coletiva, né Se você está junto De repente você está notando Essa pessoa um pouco mais reservada, né Sem falar muito Um pouco, né Aí Mais preocupada consigo mesma, né Fechada aí nos pensamentos Porque está nessa energia E quando é assim Eu sempre aconselho vocês Se a pessoa está na energia do eremita Deixa ela lá quietinha Deixa ela Se ela está mantendo aí Um certo isolamento Deixa ela quietinha Porque ela está precisando Desse tempo aí para pensar Para organizar as ideias E aqui, ó Para fazer algumas mudanças, né Pelo que eu estou vendo Porque ela está na energia Da mudança aqui também E aqui, olha Quando eu perguntei, né O que ele ou ela pensa A respeito de você Aqui, olha Saiu primeiro aqui, gente A carta da torre Então aqui, olha Eu acredito que para muitas pessoas Que escolheram aqui O cristal lilás Pode ser que tenha acontecido Algum Alguma situação, né Que desestruturou aí O relacionamento de vocês Pode ter acontecido Alguma finalização Alguma Algum desentendimento Olha Porque a carta da torre Me fala de uma situação assim De tudo vindo abaixo Sabe Quando você fala Ai, a casa caiu, né Parece que, né Brigou Então alguma coisa Que chegou de repente E desestruturou aí, né A situação de vocês Alguma coisa inesperada De repente Tirando essa pessoa Da zona de conforto Dele ou dela Tá Então, olha Eu vejo aqui, ó Essa pessoa, né Vibrando a energia da torre E também quanto a você Porque aqui eu perguntei O que ele pensa A respeito de você Então aqui saiu a carta da torre Então tá pensando que Realmente aconteceu Alguma coisa aí Entre vocês Que desestruturou O relacionamento de vocês Que abalou Que fez com que essa pessoa Saísse da zona de conforto dela, tá Aqui saiu nove de paus Me mostrando que essa pessoa Ela defende um pouco A ideologia dela, tá Em relação a você Porque aqui são os pensamentos Em relação a você Então aqui, ó Essa pessoa Ela se defende um pouco Mas ela pretende Sair vitoriosa Ainda que ela se defenda Ainda que ela fique ali, né Tentando conseguir O que ela deseja Ela acredita que ela vai conseguir A vitória dele ou dela Aqui, tá Gente E do lado saiu aqui, olha O três de copas Então aqui, gente, olha São duas situações Que me vem aqui Pra falar pra vocês Como a leitura é coletiva Eu vou falar as duas, tá Porque, claro Tem pessoas que vão estar Numa situação Outras pessoas em outra Então o três de copas Me remete Aquela situação de triângulo amoroso Pra algumas pessoas Então se essa pessoa, né Se você, consulente Que tá me ouvindo aí Está num triângulo amoroso, ó Você já sabe Então talvez tenha acontecido Alguma coisa aqui, né Que desestruturou aí O relacionamento de vocês Alguma coisa que chegou aí De repente, ó E essa pessoa, né Vibrando nessa situação aqui Do três de copas Nessa situação do triângulo De repente tá com você E com mais uma outra pessoa Então ela acredita que você É alguém pra, né Ter, opa Gente, caiu a carta Caiu no chão Só um minutinho Essa pessoa, olha Ela acredita que você É alguém De repente É Tá, né Junto com ele Mas alguém Você é uma outra pessoa De repente É Essa pessoa tem um relacionamento sólido Mas tem você também, tá E pra quem não é Triângulos Fênix Mas eu não sou triângulo Ó Pra quem não é triângulo Eu vejo essa pessoa Querendo também Estar com você Mas estar com amigos Ter a vida de solteiro Quer dizer, sabe a pessoa Querendo conciliar duas situações Pra quem tá em triângulo Duas pessoas E pra quem não tá em triângulo É a pessoa querendo estar com você E estar com outras pessoas também, tá Então ela vê você dessa forma Ela deseja, né Tá com você também Não vou dizer que não goste Gosta Mas só que quer Tá também na outra situação Aí aqui, olha só, gente Saiu a carta da mulher E a carta do cão A carta da mulher São vocês, meus amores São vocês consulentes no jogo E não importa se você é homem ou mulher Porque aqui, olha Poderia ser a carta do homem também Tanto faz, né Aqui não tem gênero, tá Vocês se adequem Aí é a sua orientação sexual Tanto faz aqui Então, olha Essa pessoa vê você Como alguém confiável Como alguém, né Que inspira muita confiança Como alguém Que é uma pessoa companheira Que tá sempre ali do lado, tá Então essa pessoa te vê dessa forma Então, olha Por mais que ela queira Estar numa outra situação aqui também Ela vê você de uma forma muito positiva Por isso que ela não Ela não deseja, né Deixar aí você Apesar de ter saído aqui A carta da torre Ela não deseja, né Ficar aqui com a outra pessoa E deixar você Ou então ficar com os amigos E deixar você É como se você Também trouxesse muita Acrescentasse, né Muita coisa boa aqui Na vida dessa pessoa Também Aí aqui, olha Eu perguntei O que essa pessoa sente Gente, olha Essa pessoa Ela pensa muito Ela cria muitas ilusões Na cabeça Porque saiu aqui A carta da lua, ó Ela deseja sair vitoriosa Como eu já até tinha falado Ali Ela luta pra isso Que os ideais dela, né Sejam Ela deseja Que sejam feitas As coisas do jeito dela Da forma que ela quer, tá E aqui, olha Ela pretende Ser aclamada Pelo modo de pensar dela Do jeito que ela Que ela acha Que tem que ser as coisas Saiu seis de paus Que me fala sobre vitória Então essa pessoa Deseja ser reconhecida Por você E também por outras pessoas Aí Que pode estar A volta, né Aí no entorno de vocês Essa pessoa querendo Receber esse reconhecimento, tá Mas, olha Ela cria muitas ilusões Talvez seja Pensamentos Ilusórios, né Ilusórios, né Se preocupando muito Com o que os outros Vão falar Ou com o que os outros Vão reconhecer o valor Ou não, né Porque na verdade, gente O que importa É a gente saber do nosso valor E não os outros, né Os outros Tudo bem, né Se souber Achar a gente Que somos pessoas valorosas Ótimo Mas também se não achar O que importa É a gente ter essa certeza, né Então aqui, ó Essa pessoa tá um pouco Preocupada com os outros Com o entorno, né Em ser reconhecida Pelos outros E aqui, ó Saiu a carta do dependurado Tá vendo A carta do dependurado aqui Por quê? Porque essa pessoa Ela se sente Sacrificada Em relação a você Consulente Por quê? Porque aqui Pra maioria Pelo que eu tô vendo aqui, né Essa pessoa Talvez vocês Queiram um relacionamento Mais estável E essa pessoa Ela tá aqui Na energia do 3 de copas Então, olha Ela fica se sentindo ali Entre a cruz e a espada Ela quer ter você também Mas quer ter o outro relacionamento Ela quer ter você também Mas quer sair com os amigos Então, aí, olha Essa pessoa fica nessa energia aqui Se sentindo dependurada Então, tem sentimentos por você? Tem Por quê? Saiu aqui a carta da árvore E a carta da casa Olha só Essa pessoa tem sentimentos Já enraizados por você Consulente Tá? Então, aqui a pergunta, né Era O que sente O que essa pessoa sente Ela sente que ela tem Um sentimento forte Por você Que já tá enraizado Não é uma coisa à toa Tá? Então, ela se sente Sacrificada Por quê? Porque talvez Talvez do jeito que ela quer Ser reconhecida pelos outros Se defendendo ali Talvez do jeito que ela quer Você, consulente Não queira Então, aí, ela fica Nessa situação aqui Do dependurado Tá? Aqui, eu vejo que você É a pessoa que traz a estabilidade Pra esse ser de luz Aí que você mentalizou Você é a pessoa que Que ele ou ela Se sente em casa Com você Fica à vontade Como já tinha saído aqui em cima Que saiu aqui Você e a carta do cachorro Aquela pessoa Que pode confiar Aquela pessoa que Se sente à vontade Ali na presença Sente que é uma ótima companhia Ali, ó Uma pessoa companheira Alguém Que essa pessoa Se sente, assim Muito à vontade, ó Porque saiu a carta da casa Então, alguém até mesmo Pra ter um relacionamento sólido Mas Como essa pessoa Ainda tá na energia Do três de copas Ela fica Se sentindo sacrificada Como se ela não conseguisse Decidir Sair da posição aqui Do enforcado Ela fala Ah, mas Eu quero Sair com meus amigos Pra quem, né Não é triângulo Mas quero estar com a pessoa também Então, fica ali, ó Né Agora, pra quem tá em triângulo Ah, eu quero a pessoa Que eu estou Mas também quero essa outra pessoa E aí, fica também Dividido aqui, ó Se sentindo Nessa posição aqui Do enforcado E aqui, gente Vamos ver o que Que essa pessoa Quer de você Gente, veja bem Aqui é o que a pessoa Quer de você Não quer dizer Que ela quer E você tem que fazer Tá, meus amores Eu vou só falar O que ela deseja, né O que ela O que ela Deseja O que ela quer Mas vocês, claro Vão fazer o que ela quer É, e vocês é que sabem O livre-arbítrio de vocês Essa coisa que vai mandar Aquela pessoa Aquela pessoa que faz as coisas É, e você tem que pensar Antes vocês não aceitem Não aceitem isso Por quê? Porque ela quer Ela acha que esse jeito Que a ideologia dela É o jeito certo É o jeito que Ela é assim Então, né Que você tem que aceitar Ela tem sentimentos por você Ela se sente bem com você Ela deseja ter você também E aqui, ó O que ela gostaria, né O que quer de você Que você aceite E que vocês permaneçam aí, ó Num relacionamento sólido Tá? Mas não quer dizer Que vai ser só com você Aqui, tá, meus amores? Por quê? Porque já saiu Três de copas ali Tá? Então, pode ser que ela Queira manter, né Esse relacionamento aí com você Manter esse relacionamento sólido Mas da forma dela, ó Do jeito dela Olha aqui O sete de paus Do jeito que ela acha que é O jeito certo Do jeito que Da ideologia dele Ou dela aqui, tá? Então, olha só Essa pessoa Apesar dela agir Dessa forma, né Fazer as coisas meio que Sorrateiramente aqui Ela acha que essa ideologia É a ideologia dela E quer que você aceite isso, tá? Claro Se você vai aceitar ou não Aí, né Vocês é que sabem Depende do que a pessoa fez Se ela te escondeu Ou se você sempre soube Aí, olha Cada caso é um caso aqui, né Meus amores Aí, né Vai ficar mesmo pro Livre-arbítrio de cada um Aqui, olha Saiu também A carta dos caminhos E a carta da estrela Então, eu tô vendo Olha, que essa pessoa Por mais que ela tenha Duas opções, né Como eu já tinha falado ali, ó No três de copas Ela deseja, ó Que vocês tenham uma cura Ela tem esperanças De que vocês fiquem juntos Ainda que seja Dessa forma aí, né Que essa pessoa Imagina Idealiza, né Essa idealização, né Dessa pessoa Que ela defende aqui Gente Eu vejo aqui Que eu acho importante Até falar pra vocês Porque aqui No que a pessoa sente Olha Eu vejo assim Ela 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 se ilude, né Ela tem Alguns pensamentos Ilusórios aqui Como se ela quisesse Demonstrar alguma coisa Pros outros, né Ser aclamado Pros outros Aqui, ó Tá Então pode ser uma pessoa Que não larga os amigos Porque fica pensando Ai Se eu tiver um relacionamento sério O que meus amigos vão pensar De repente alguma situação Assim Pouco imatura, né A pessoa não querendo assumir Alguma coisa Aí só com você Preocupado com o entorno Preocupado com o que os outros Vai falar Mas também não pretende Te deixar Porque percebe o seu valor Percebe que você é aquela pessoa, né Que ele ou ela Já tem um sentimento Enraizado Mas olha Quer que você aceite Esse jeito Dele ou dela Por isso que eu falei Que é uma situação Assim um pouco Contraditória, né A pessoa gosta de você A pessoa quer estar com você Mas também não quer abrir a mão Da vida de solteiro Não quer abrir mão Da outra pessoa Pra quem tá em triângulo Quer estar com você Mas quer estar com a outra também Quer sair com você Mas quer sair com os amigos também Entendeu, gente É uma situação assim E essa pessoa O que ela quer de você Que você aceite isso Que você aceite Essas, né Essa situação aí Meio, né Complicada Que ele tanto defende Que ele ou ela aqui, ó Tanto defende Mas olha Como saiu o rei de ouros aqui Essa pessoa deseja Manter você aqui também, tá Então se vocês brigaram Se aquela carta ali, né Do Da torre Significa algum desentendimento Que vocês tiveram, ó Essa pessoa Ela já tá querendo uma cura Ela deseja uma cura Deseja, né Aqui, ó De repente que você aceite Esses dois caminhos aí Dele ou dela, né E a carta da estrela Me fala em cura Me fala de esperança também É uma pessoa muito esperançosa aí Quanto a você Então aqui, gente Olha só Eu vou dar um conselho aqui Meu, né Da Fênix aí pra vocês Eu acho o seguinte, né Se você Se pra você É A situação ali Do três de copa Seja ela qual for, né A pessoa saindo com os amigos Ou a pessoa atendendo uma outra pessoa Se isso não te incomoda Se isso Né Pra você Não traz nenhum Nenhum problema Né Aí tudo bem O ruim É quando você não quer E aqui eu acho que Muitas pessoas De repente não querem Porque saiu a carta da torre Né Se for por causa disso Né Ali, ó E a pessoa deseja manter isso Né Deseja manter assim Então aí que Eu acho que aí que geram os problemas, né Porque se Se a pessoa colocar tudo Né Todas as cartas na mesa Se a pessoa Agir de uma forma clara Com você Falar, ó Eu sou assim e pronto Eu sou assim E você assim E se você quiser estar comigo Eu vou querer você Mas desse jeito Tudo bem, né Aí você tem a opção de escolher O ruim é quando a pessoa Ela esconde, né Que aqui saiu, olha É o sete de espadas Então me parece Que aqui a pessoa Ela age de uma certa Forma, né Sorrateiramente Como eu falei Ela esconde aí Um pouco de você Então aí é ruim Porque aí você não tem Né O direito de escolha, né Então Aí fica um conselho meu Se você achar que essa Que isso vai te fazer bem Tudo bem Mas se você achar Que não, Fênix Não é isso que eu quero Não tá me fazendo bem Esse jeito Dessa pessoa agir Né Sorrateiramente aí De repente agindo Com alguma certa Desonestidade Não me agrada Não é isso que eu quero Então aí, né Vocês é que tem que se posicionar E mostrar o que vocês Realmente querem Pra que o universo Possa trazer pra vocês O que vocês querem E não aceitar Qualquer coisa Porque quando a gente Aceita, né Qualquer coisa Então Aí pra que vai mandar Outra coisa O universo vai mandar Outra coisa pra vocês Se vocês já estão Aceitando, né Do jeito que tá Então se vocês Não gostam Aí vocês não Podem aceitar Tem que se posicionar Mas isso, né É apenas aqui Um aconselhamento meu Cada um tem O seu livre-arbítrio E vocês vão fazer O que for melhor Pra vocês Tá bom, meus amores? Então é isso Se vocês gostaram Deixa um joinha Aí pra mim Deixa um comentário Aí pra mim também Que ajuda bastante O canal E eu vou passando Lá pro cristal branco Vamos lá Vamos ver O que que sai Lá pro pessoal Do branco Vamos ver Cristal branco Aqui agora Cristal branco Cristal branco Deixa eu só tomar Uma aguinha, gente Tá um calor Aqui em São Paulo Muita gente Não está em São Paulo Mas, gente Aqui em São Paulo Tá calor hoje, hein Vamos lá O que ele ou ela Pensa, sente e quer de você O que será? Vamos fazer um panorama geral Aqui pra vocês, meus amores Vamos lá O que ele ou ela Pensa, sente e quer de você Vamos ver o que vem aqui Opa, já saiu aqui Saiu a carta do nove de copas O que ele ou ela Pensa O que ele ou ela Pensa O dez de paus O rei de espadas Que ele ou ela Sente Que ele ou ela Sente Saiu cinco de paus O oito de copas E o rei de ouros E o que ele ou ela Quer de vocês Que essa pessoa Quer de vocês Opa O que ele ou ela Quer dos consulentes Saiu o page Saiu o page De paus Saiu o três De ouros E o page De copas Olha só Vamos ver aqui também Com o baralho cigano O que ele ou ela Pensa Sobre você O que ele ou ela Pensa Sobre você Saiu a carta do cigano O que ele ou ela Pensa E a carta da âncora O que ele ou ela Sente O que ele ou ela Sente A carta da carta E a carta dos caminhos E o que ele ou ela Quer de vocês O que ele ou ela Quer Saiu a carta Do mensageiro Nossa gente É a carta dos pássaros Que coisa Vamos ver aqui Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Aqui quanto a você Qual que é a energia Saiu a energia Da lua Vamos ver aqui No tarot do oxo Também Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Nós somos um mundo Gente Olha só Essa pessoa Ela está pensando Muito em você Ela está aqui Na energia da lua E a energia da lua Me mostra Uma pessoa Que pensa Mas cria até histórias Na cabeça Fica imaginando Né Aí coisas com você Coisas ao seu lado Até cria Algumas ilusões Tá Pensa coisas que Fica pensando Criando historinhas Na cabeça E às vezes Pensa até coisa Que não procede Até coisa que não existe Essa pessoa Se ilude um pouco Aí aqui Saiu Nós somos um mundo Né Essa pessoa Desejando uma união Desejando estar Aqui Nessa energia De que Juntos Vocês conseguirão De repente Resolver as coisas Que juntos Querendo Uma interação Maior Essa pessoa Está nessa energia De estar junto Nós somos um mundo Como se fosse Vocês estivessem Na mesma energia Olha só Desejando isso E pensando muito Nessa situação Aí aqui Olha Quando eu perguntei O que ele ou ela Pensa aí Em relação a você Gente Essa pessoa Ela tem muito desejo Por você Ela sente também Muito amor Porque saiu nove copas Cheias aqui É uma pessoa Que É como se você Consulente Fosse um presente Para essa pessoa Ela te vê De uma forma Assim como se você Trouxesse A saciedade Para ele Ou para ela Como se você Tivesse essa capacidade De satisfazer Aqui Todos os desejos Dessa pessoa Ela fica Se sente totalmente Satisfeita Com você Então ela te vê Dessa forma Aqui Saiu também O dez de paus Me mostrando Que essa pessoa O que ela pensa De você Além de pensar Que você É um presente Para ele Ou para ela Essa pessoa Também Olha Ela Saiu aqui A carta Do dez de paus É como se De repente Para estar com você Para ter Essa situação Aqui com você Ela Tivesse que carregar Aqui O mundo Nas costas Para poder estar Com você Como se ela Estivesse carregando Um fardo Longe de você Então ela fica Nessa energia Ela pensa Que para eu estar De repente Com você Ela tem que carregar Um fardo Nas costas E aqui Se vocês estão Longe Se vocês tiveram Algum desentendimento Que eu vejo aqui Daqui a pouco Eu vou explicar Para vocês É como se essa pessoa Estivesse muito Chateada Sabe Quando a pessoa Está sentindo Muita falta Da outra Está até carregando Um fardo Nas costas Devido a essa situação Está pensando De que jeito Está se sentindo Cansada Pensando em como Resolver Saiu aqui também O rei de espadas Então aqui Essa pessoa Pensa que você É alguém Muito racional É alguém Que age Até com uma certa Frieza Aqui Essa pessoa Tendo essa Ideia De você Pensando Ou então Que ela Também Tenha que agir Com uma certa De uma forma Racional Com você Para de repente Ter você Junto Estar com você Essa pessoa Ela acredita Que você É a pessoa Que ela deseja Do lado dele Ou dela Por que? Saiu aqui a carta Do cigano Gente A carta do cigano São vocês No jogo Poderia ser a cigana Sim Não importa Poderia ser a cigana O cigano Vocês se adaptem Como for conveniente Para vocês Então essa pessoa Ela vê você Está parada aqui Na sua energia Está vendo? Essa pessoa Está parada aqui Em você Então ela pensa Em você Muito forte Ela pensa em estar Com você Ela pensa em estar Aqui junto Ela não pensa Em ficar longe Em te deixar ir Ela está parada Está ancorada aqui Em você Então é tudo isso É o que essa pessoa Pensa E aqui O que ela sente Eu perguntei O que que sente Gente Olha Já saiu logo aqui Um oito de copas Do lado De um cinco de paus Gente Então aqui Olha Para muita gente Eu vejo que Talvez vocês tenham Tido um desentendimento Porque o cinco de paus Me fala em briga Em confusão Em desentendimentos E aí Ou a pessoa Ou você Consulente Resolveu seguir O seu caminho Porque saiu oito De copas Então alguém Virou as costas Para esse sentimento E resolveu Possivelmente você Consulente Porque aqui está Perguntando O sentimento Dessa pessoa O que essa pessoa Sente Sente que Por vocês Não terem Se entendido Que por vocês Não terem conseguido De repente Resolver Alguma situação Aqui Ele ou ela Se viu Obrigado a seguir O caminho Mesmo Tendo todo esse Sentimento Aqui por você Ou então você Seguiu o seu caminho Mesmo tendo todo esse Sentimento Pelo ser de luz Saiu aqui Que essa pessoa Ela sente que você É a pessoa Para estar Na vida dele Aqui como o rei De ouros Está vendo Já tinha saído Aqui né Já tinha saído Ali a carta Do cigano Junto com a âncora E aqui O rei de ouros Que me fala Também Dessa pessoa Sentindo Que você É a rainha De ouros Ou o rei De ouros Dele ou dela Isso quer dizer O que Fênix Que é você Aquela pessoa Para ter Um relacionamento Estável Para estar Aí junto Mesmo Ele não consegue Ele ou ela Não consegue Te deixar ir Está preso Aqui Está ancorado Ali na sua energia Então por mais Que vocês tenham Tido Uma briga Um desentendimento Ou então Algumas diferenças Algumas diferenças De ideias Aqui né Por mais Que um dos dois Tenham Seguido o caminho Essa pessoa Ainda Ela te vê Ela sente Que você é alguém Para ter um relacionamento Sólido Que você Ela tem esse sentimento Essa vontade De ter esse relacionamento Sólido com você E aqui olha Saiu a carta da carta E a carta Dos caminhos Então ela pode Aqui Eu vejo Que ela sente Que ela tem Aqui a escolha De vir se comunicar Com você Ou então De seguir o caminho Dele ou dela Eu vejo essa pessoa Um pouco em dúvida Entre vir se comunicar Com você Ou seguir em frente Ou seguir Como saiu aqui O oito de copas Então essa pessoa Está sentindo isso Em relação a você Que de repente Ela tem A opção De vir falar Com você ainda Para ver Se permanece Ou se segue o caminho Devido a esse Desentendimento Que vocês tiveram Aqui Ou então Alguma coisa Aqui Porque o cinco de paus Me fala Sobre alguma coisa Desalinhada Entre vocês Pode ser briga Pode ser Confusão Pode ser Diferenças De ideias Pode ser também Algo que está fazendo Com que um dos dois Vire as costas Para o sentimento Que vocês têm Um pelo outro E pensando em seguir Outro caminho De repente Ainda que queira você Como o rei de ouros Como a rainha de ouros Aí aqui Eu perguntei O que essa pessoa Quer de você E gente Olha Aqui cabe um esclarecimento Eu perguntei O que a pessoa Quer de você Não significa Que você tenha Que fazer O que ela quer Tá meus amores Aí vai ficar Por conta De cada um Cada um Vai usar O seu livre-arbítrio Da forma que Que achar melhor Mas não quer dizer Que você tenha Que fazer O que ela quer Né Vocês Tentam Né Aí Pensem direitinho Né Se de repente O que ela quer Você também Já tiver Com vontade De fazer Aí tudo bem Agora se você Achar Não Mas isso Que ela quer Ela não Vou fazer Não Aí vocês É que vão Escolher Aqui Gente Olha Eu vejo Que essa pessoa Ela quer que você Se dedique Mais a ela Saiu Três de ouros Então ela quer que você Se dedique Mais ao relacionamento De repente Que você Fique Mais focado No relacionamento Nessa pessoa Ela deseja Você Se concentrando Compartilhando As coisas Com ele Ou com ela Mesmo porque Já tinha saído Aqui Nós somos o mundo Então essa pessoa Querendo Compartilhar Coisas Com você Desejando Que você Compartilhe Que você Haja De uma forma A compartilhar Mais a sua vida As suas coisas Com ele Ou com ela O que mais Gente Aqui o resto Só me fala Em comunicação Olha Essa pessoa Desejando Compartilhar As coisas Com você E desejando Muito Mas muito Mas muito Mas muito Mesmo Uma comunicação Aqui com vocês Que vocês venham Se comunicar Com ele Ou com ela Tá gente Essa pessoa Quer uma comunicação Com você Então aqui Pode ser Que vocês Tenham Problemas Na comunicação Tá Não necessariamente Que quer que você Manda uma mensagem Pode ser isso Pode ser também Claro Pra alguns casos Mas pra muitos casos Também Me falando De comunicação Assim De vocês conseguirem Se entrosar melhor Na comunicação Ó Saiu gente O pagem de paus Que me falam De uma comunicação Da pessoa falando O que deseja O que O que quer Aquela pessoa Que vem falando Exatamente tudo O que deseja Aí no relacionamento Saiu também Olha O pagem De copas Que me fala Da pessoa Querendo falar Com você De uma forma Amorosa Falando em relacionamento Falando aqui Também Disposta Que você esteja Disposto Ou disposta A oferecer O seu coração Pra ele Ou pra ela A oferecer Os seus sentimentos Tá Que você vem Comunicar De uma forma Amorosa De uma forma Apaixonada De uma forma Amorosa O que mais A carta Do cavaleiro Também Me fala Em comunicação E a carta Dos pássaros Também Me fala Em comunicação Tá gente Então aqui Olha A grande questão Que essa pessoa Quer de você É a comunicação Então pode ser Que vocês Tenham problemas Em se comunicar Pode ser Que vocês Até tenham Brigado Por causa disso Pode ser Também Que vocês Não se falam Pode ser Que essa pessoa Queira que você Compartilhe Mais a sua vida Com ele Ou com ela Porque saiu Aqui O três de ouros Então Que me fala Da pessoa Se dedicando Da pessoa De repente Também Sabendo Trabalhar Em equipe Aqui no caso De relacionamento Sabendo Estar Na companhia Do outro Percebendo Que A companhia Do outro De repente Você fazendo Também a vontade Do outro Não só A sua vontade Tá gente Aqui Me fala muito Sobre isso E melhorar A comunicação Entre vocês Aí aqui Gente Para quem está Afastado Essa pessoa Ela deseja Uma comunicação Com você O que ela quer De você Ela quer falar Com você Ela quer se comunicar Com você Tá Muito forte Comunicação 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 Então Não tem nem o que eu falar Outra coisa Para vocês Porque essa pessoa Quer a comunicação Inclusive Deseja vocês juntos Uma comunicação No sentido De vocês se acertarem No sentido De vocês Ofertarem O coração De vocês Para a pessoa E aqui também Me fala sobre Paixão Então amor Paixão Estar juntos Tá Aqui ó Gente que coisa Não Acho que Olha Essa é a primeira tiragem Que eu faço Olha que eu já fiz Muitas Que saíram tantas cartas Assim De comunicação Na mesma Na mesma pergunta Que eu fiz aqui Tá Olha Muitas cartas Inclusive Né Aqui Olha tem mais essa aqui Também Não estou considerando Aqui a carta Do mensageiro Que também me fala Sobre comunicação Gente Olha só Vocês acham Que essa pessoa Quer falar com você Olha Aqui não tem nem Não tem nem Como eu falar Outra coisa Aqui pra vocês Tá O que que essa pessoa Quer de você Tá aqui Tá gente Ó Quer comunicar Quer conversar Tá Quer sua dedicação Aí Pra ele ou pra ela Tá Então gente Olha só Aí agora Vocês aqui vão usar O livre-arbítrio De vocês Como eu falei Não é porque a pessoa Quer que você também Né Tem que fazer Depende Né Do que aconteceu Aqui Depende da situação Aí de vocês Aqui eu tô tendo Né Uma parte só Né Da história Aí de vocês Eu vejo que teve Alguma confusão Alguma coisa aqui Mas essa pessoa Tem muito desejo De você Tá sendo um custo Mesmo Como eu falei Ó Dez de pausa Ali A pessoa de repente Se estiver longe De você Por isso que ela Pensa demais Ó Ela está parada Aqui na sua energia Aí vocês é que vão usar Livre-arbítrio De vocês Se vocês devem Ou não Né Se comunicar Com essa pessoa Mas aí vocês Me contem Né Aí nos comentários O porquê Que saiu Tanta carta De comunicação Aqui Qual que é a situação Aí de vocês Que agora até Eu fiquei curiosa Aqui Viu gente Então olha É isso Espero ter ajudado Auxiliado vocês De alguma forma Quem puder Compartilhar o vídeo Com outras pessoas Que gostam do tarot Compartilhem Que assim vocês Ajudam outras pessoas Ajudam o canal Aqui também Deixem o like De vocês Que é muito importante Aqui pro canal Deixem o comentário De vocês Aí também Ainda mais aqui Que eu estou curiosa Aqui pra saber E também auxilia o canal Tá bom gente Então olha Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau